Abre o seu coração, vê no jardim a flor, que ontem foi um pão, que hoje já no chum, no chum, é o seu olhar, espelho ao repetir, o olho de um olhar, o olho do amor a seguir, chato, as com o braço e o trabalho, as graças do Senhor, apagar de uma mesa. Vamos no ré maior, você pagode no ré maior, só nego de milhão aqui, só comer de duas cabeças, para o Senhor. Hoje, pra vós tudo é festa quarenta, e hoje, o som desmontar na janela, nada se compara com a razão de se amar. E a graça se chorou como uma criança, e a graça se falou como uma criança, pois quem ama, não se engana, faz da vida, mostre o sonho de um jogo, Sabe, nosso amor é feita nela, e me curta sobre as cores, De uma só voz, canta feliz, e não veja, veja, que é pureza, Nessa vida que nasceu de nós, numa só voz, canta feliz, Estamos hoje por nós que pra nós toda a fé se aparela Vejam o sol de plantar na janela Nada se compara com a razão de se amar E nós se juntamos com uma aliança E assim se embalou a nova esperança Pois quem ama não se engana Nesta vida não sonhava o jogo Saber nosso amor é verdadeira E repousa o meu sonho Te amo e eu já te veja Veja minha pureza Dessa vida que acende-nos Louva sua voz Canta feliz Te amo e eu mesmo Veja Que a pureza Dessa vida que acende-nos Louva sua voz Canta feliz Te amo e lalaiá Lá, 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 Mas não lhe darei perdão E eu não posso perdoar A quem magoou meu coração Se você quer voltar, vá! Se você quer voltar Mas não lhe darei perdão E eu não posso perdoar A quem magoou meu coração Se o meu destino cresceria Entre nós e sem cada separação Mas você insistiu em fazer tudo errado E com isso acabou a nossa reunião A quem magoou meu coração Mas não lhe darei perdão E eu não posso perdoar A quem magoou meu coração Se você me ouvisse A quem magoou meu coração 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 Se você me ouviu, vá! Resolvi então me resguardar Eu amo eu que decidi Desenvolve essa casa Desenvolve essa casa Por fica mais pra parallels Não vou achar que eu por você Entende de queijo Não me perdoa A mim éridor A quem com uma menção Porque eu sou muito Lalo, 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 Lalo... Lalo, 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 Lalo... De lado de lado, não seja o ver cada um precioso pra provar Essa cruz adquina não deixa pagar o boleto de arrepiar O outro lado deseja, cada um deles não quero voar Essa cruz adquina não deixa pagar o boleto de arrepiar Remédio sem frio, é o amo de mata, é Samba balanceio, do centro semia, sem medo de errar, é O meu amigo, é, vai o meu aí pra cá, é Samba balanceio, na roda do milho, no meio do mar, sem mais Dier, dieu, 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 Ail na roda do paninas Dier, dieu, 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 Tomado de lado desejo, tem cada um preço não quero provar Essa coisa adquina não vejo, é um bom lezo de arrepiar Com pouco leva de lado desejo, cada um vejo se passar Essa coisa adquina não vejo, mas não molejo de arrepiar É do servil, é ré ao amor de mata É Samba balanceio Samba balanceio, é a rota do meio Tchau, tchau